Militares e civis foram capacitados para o trabalho. 100 embarcações já foram entregues. As unidades navegam onde os balões azuis indicam no BAPA. Acre, Tocantins, São Paulo... O restante das lanchas devem sair dos estaleiros da base naval de Natal até abril do ano que vem. 48 embarcações estão em fase de acabamento e 12 em teste. Um barco comum no casco é utilizado isopor, mas nessa embarcação aqui que eu vou chamar de ecologicamente correta, são utilizadas garrafas PETs e são muitas, mil em cada embarcação. Sabe aquelas garrafas que poluem os rios que sujam as ruas? Pois é, elas aqui são muito bem reaproveitadas. A introdução da garrafa PET no projeto da lancha, ele visou dar segurança para a lancha, uma vez que ela se torna mais segura por um choque com o tronco, um risco de afundamento, e também de tirar esse lixo das ruas, tirar esse lixo dos rios e trazer ele para um projeto que vai beneficiar as crianças lá da área ribeirinha. A lancha é de alumínio e tem a capacidade para 20 passageiros e dois tripulantes. Cada unidade custa em média 190 mil reais. O programa federal, Caminho da Escola, é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, especialmente para transportar crianças ribeirinhas de diversos estados do país. Essa lancha, ela derivou de um projeto militar, né, e é com muito orgulho, muita satisfação que a gente apronta cada lancha dessa, sabendo que ela vai ter uma utilidade muito grande para essas crianças que sofrem tanto lá na área do norte do país.